Nesta sexta-feira, dia 5 de novembro, acontece a abertura do Natal Luz em Faxinal dos Guedes. Confira um pouco mais da programação agora na série Aqui Acontece. Bom, e para falar um pouco mais sobre a programação do Natal Luz de Faxinal dos Guedes, a gente está recebendo aqui no estúdio do Canal Ideal o prefeito de Faxinal dos Guedes, Gilberto Lázari. Prefeito, seja bem-vindo ao Canal Ideal. Olá, bom dia. Será um prazer também a gente estar aqui colocando a população de Faxinal dos Guedes de região o que a gente pensou em fazer no Natal esse ano aqui em Faxinal dos Guedes. Bom, e o Natal, então, a abertura já acontece nesta próxima sexta-feira, dia 5 de novembro, com uma grande programação, né? Fala um pouquinho pra gente o que vai ter aí nesse dia. É, eu acho que já começa em grande estilo, né? Eu acho que é a altura da população de Faxinal dos Guedes, a altura do povo de Faxinal dos Guedes, a abertura do Natal. Então, a gente começa no dia 5, às 8 horas da noite, com o acendimento das luzes de Natal na sede do município e com o show nacional com a dupla Mato Grosso e Matias. Eu acho que, depois de tanto tempo, as pessoas dentro de casa, não podendo ser em virtude dessa pandemia, aí eu acho que o momento é agora, né? De a gente recomeçar. Então, é o Natal, o Natal luz, é o Natal da renovação, o Natal da esperança, até porque a gente está comemorando, né? Por estarmos aí vivos, né? Tantas vidas foram ceifadas e quem está aí, eu acho que tem mais uma missão a cumprir e muita coisa a fazer ainda, né? Então, pensando em tudo isso aí, que a gente vai começar o Natal no dia 5, para que também o comércio local consiga se beneficiar disso aí. Eu acho que, no ano que passou, e durante esse ano também, né, o que mais pagou a conta foi o comércio. Então, nada mais justo fazer com que o comércio consiga reaver tudo aquilo que perdeu durante o ano passado e o início desse ano. Em virtude dos lockdowns que foram feitos, fechamento, né? Então, acho que agora está na hora de recomeçar mesmo, tudo. Com certeza, vai ser um momento de recomeço, né? E conta um pouquinho para a gente como é que estão os trabalhos agora no município para a decoração natalina. Olha, eles estão sendo capitaneados pela primeira-dama. Desde o mês de julho, a garagem da minha casa virou uma oficina. Desde o mês de julho, a primeira-dama, juntamente com funcionários do município, nos finais de semana, nos feriados e à noite, estão preparando os enfeites do Natal. Eu acho que vale a pena, vale a pena visitar a Faixa de Nova dos Guedes, vale a pena ver o que foi feito em Faixa de Nova dos Guedes pensando no Natal. São ruas enfeitadas, a praça pública, o distrito da Baragena também está sendo, não foi esquecido, está sendo lembrado também, todos os outros natais também foram, né? No ano passado. Mas cada vez mais, a gente procura levar para a nossa população entretenimento e coisas boas. Não é só trabalhar, mas acho que sim, também tem que ter entretenimento, tem que ter horas de lazer. E nós estamos, além de termos criado espaço para isso, estamos criando condições também para que as pessoas possam sair à noite em grupos, em família, na praça, na rua coberta, que graças a Deus está sendo entregue hoje para o município de Faixa de Nova dos Guedes, também obra concluída depois de tanto tempo. Temos também a pista de atletismo, um local ideal também para que as famílias, as pessoas possam se encontrar e comemorar. E principalmente comemorar a vida, porque nada mais justo do que isso, depois de tanto sofrimento, de tanta desesperança, termos aí a esperança novamente em nossos corações. Com certeza. Bom, e a programação então inicia nesta sexta-feira, mas durante todo o mês tem outras programações também, né? É, nós temos, então, inicia no dia 5 e acaba no dia 18 de dezembro. Então, já no dia 12 também a gente vai ter no distrito da Barra Grande o acendimento das luzes com a banda, uma banda, uma banda, daí vai ter a participação também do Brian Teres, que tem se apresentado recentemente no The Voice Kid, muito bem, representou a nossa região, um gorila do município de Varejão, que vai estar se apresentando também. Teremos várias atividades, né? Bom, são 12 atividades que a gente vai ter durante do dia 5 ao dia 18. Temos vários shows aí, tem show gospel na cidade, vai ter também no distrito da Barra Grande, vai ter teatro, vai ter apresentação do conjunto da orquestra de Viola Caipira, que nós criamos em 2017. É uma orquestra que tem orgulhado o município de Faixa Norte de Guedes, até que tem se apresentado em vários municípios da região, não só da MAI, mas da região oeste de Santa Catarina, inclusive em municípios do Rio Grande do Sul também, essa orquestra tem se apresentado e levando o nome de Faixa Norte de Guedes a outros municípios aí. Então é uma coisa que deu certo e a gente continua fazendo com que a cultura do nosso município seja prestigiada e seja valorizada cada vez mais. E o povo de Faixa Norte de Guedes merece isso aí. Então eu quero aproveitar também o momento para agradecer todas as pessoas que se envolveram nesse Natal Luz de Faixa Norte de Guedes e convidar a população não só de Faixa Norte de Guedes, mas de toda a região, que no dia 5 estejam em Faixa Norte de Guedes, prestigiem e acompanhem tudo o que de bom está sendo feito lá no nosso município. Então está certo, a gente agradece a sua participação aqui no Canal Ideal, prefeito. Obrigado ao Canal Ideal por estar transmitindo e levando a toda a população da região oeste aqui o que de bom acontece em Faixa Norte de Guedes, não só na faixa Norte de Guedes, na região inteira, né? Mas eu falo de Faixa Norte porque eu sou de Faixa Norte de Guedes e a gente está se preocupando com a nossa população, trazendo alegria, entretenimento e esperança para o nosso povo. A gente gastou, durante todo o ano, gastamos em saúde, gastamos em educação, agricultura, infraestrutura, assistência social e ainda guardamos um dinheirinho para gastar agora no final de ano com a nossa população e trazendo o que a gente puder fazer de melhor para eles. Eu acho que nada mais justo que depois de tanto tempo aí, confinados, cada um em suas casas, né? Que as pessoas consigam sair e se abraçar, mesmo tendo cuidado, né? Porque a pandemia ainda existe, o risco ainda existe e é iminente. Mas que as pessoas se cuidem, mas que aproveitem um pouquinho mais a vida. Eu acho que esse é que vale a pena o espírito do Natal. Com certeza. Obrigada mais uma vez, prefeito. que então fica o convite para você, não só de Faxinal dos Guedes, mas de toda a região, está prestigiando nesta sexta-feira, dia 5 de novembro, a abertura do Natal Luz em Faxinal dos Guedes, com o show aí nacional de Mato Grosso e Matias. Participe! Esse é o Canal Ideal, sempre trazendo informações para você. E aí